A Polícia Civil de Minas Gerais efetou a prisão em Boa Esperança nessa data de 31 de janeiro de 2024 de um homem de 53 anos de idade que foi autor de injúrias raciais registradas recentemente aqui na cidade com uma mulher de 44 anos. Esse homem tinha sido conduzido à delegacia de polícia no último dia 26 de janeiro de 2024 acusado de crime de injúria racial. Foram apresentados vídeos e áudios pela vítima que revelavam crimes horrendos por ele praticados. Porém, na delegacia, ele disse que aqueles vídeos e áudios eram recortes de uma briga maior em que ele teria sido vítima de homofobia. A Polícia Civil, então, decidiu investigar todos os fatos primeiro para depois efetuar eventual prisão. No dia 27 de janeiro já, a Polícia Civil já tinha constatado os crimes por ele praticados e efetou pedido de prisão preventiva que foi concedido pelo judiciário no dia seguinte. Esse fato tinha recebido repercussão nacional e, em virtude disso, esse homem que praticou um crime horrendo e, sem dúvida, seria responsabilizado e vai ser responsabilizado, ele tinha sido ameaçado em redes sociais e, vendo-se na iminência de ser agredido ou preso, ele evadiu da cidade de Boa Esperança. Porém, a Polícia Civil passou a monitorar, rastrear ele e, hoje, nós conseguimos efetuar a prisão dele aqui. Ele foi encaminhado para o presídio local, será remenageado no futuro próximo para a segurança dele, mas, a partir de agora, ele responderá pelo crime, nesse momento, preventivamente preso. Vale destacar que, durante a investigação policial, foi possível comprovar que o autor não praticou apenas um crime de injúria racial contra uma única vítima. Foi comprovado que ele praticou cinco crimes de injúria racial contra três vítimas diferentes em dois dias diferentes. Cada um desses crimes tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão. Então, se ele for condenado por todos esses cinco crimes que a Polícia Civil entende que ele praticou, ele pode pegar uma pena mínima de 10 anos e uma pena máxima de 25 anos.